Fala aí galerinha, tô trazendo aqui pra vocês o terceiro tutorial de como fazer fiação agora no Barotrauma E vamos iniciar, né? No caso, como é que a gente começa a fazer fiação? A gente começa da forma mais simples Aonde que é a fonte de energia? É o reator, certo? Então no reator vai ter que estar ligado a alguma coisa Aí a gente vai aqui nesse Wiring Mode, ó, que dá pra ser também por Ctrl Z Mas eu prefiro clicar aqui que é mais fácil pra mim E aí você vai escolher, geralmente fio vermelho, esse é padrão, tá gente? É VCC, é o fio que vem com alimentação de energia Você pode utilizar o laranja também, mas geralmente o vermelho é o mais adequado pra isso, né? E aí o que a gente vai começar? Vai começar puxando Power Out Pra cá assim, ó, vamos lá E vamos puxar pra uma dessas Junction Box Aqui na Junction Box a gente vai colocar no Power Se você colocar no Signal 0, Signal 1, Signal 2, Signal 3, ele não vai alimentar Então assim, isso daqui é pra sinal Processamento de sinal Isso aqui é pra energia Então vai ligado aqui Beleza, é importante também ressaltar que você pode, ó, por exemplo, mexer aqui assim, tá vendo? Pra alinhar E se você apertar Ctrl, você cria um nó novo de fiação Que é uma coisa um pouco útil, assim, quando você criou Aí você não, você quer mover o fio pra algum lugar Só que aí você só consegue fazer esse movimento aqui Então você vai aqui e cria uma outra parte, né? É, enfim, eu acabei ferrando aqui um pouco Então eu vou remover o fio agora Vou recolocar esse fio Beleza Aqui, eu vou puxar pra cá Puxar pra cá Puxar pra cá Pronto Fio do reator está instalado Ok, agora a gente vai ter a saída do reator, né? Essa aqui é a saída do reator, ligado aqui Beleza, agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos começar a distribuir a energia No caso, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a energia daqui Pra cada uma dessas caixas Vamos lá Elas vão estar ligadas em série O problema de você ligar em série É que, assim, queimou uma caixa Todo o resto para de funcionar Mas A praticidade disso é que você só precisa de um fio gasto, né? Em cada caixa No caso, dois fios, né? Porque se ela for ligada na próxima Vai ser dois fios Mas essa aqui, ó É um fio só Enfim Vamos começar alimentando os sistemas principais aqui Que é As baterias Caso eu vou puxar pra cá Eu vou colocar pra cá Eu vou passar pelo reator aqui E a bateria vem no Power In Vamos aqui Puxar pra outra bateria Power In, beleza Alimentamos as baterias Vamos ver o que mais dá pra alimentar com isso daqui Eu vou alimentar de cara os essenciais com o reator O reator vai alimentar Aqui eu vou passar pela porta Pra ser mais prático, né? Aqui vai alimentar o terminal de navegação Power In Beleza Show de bola Aqui eu vou criar um nódulo novo Ok Beleza É importante ressaltar que a Junction Box Ela consegue no máximo Acho que 5 ou 6 Deixa eu ver, ó É No caso 1, 2, 3, 4, 5 Consegue no máximo 5 Ligações Então, assim Esse é um pequeno detalhe Que você tem que estar atento, né? O número de ligações Que você consegue fazer Agora, aqui Que é a segunda A segunda Junction Box Eu vou tentar alimentar outra coisa Que é importante Que é o reator Reator não, desculpa Engine aqui Às vezes eu falo tudo errado É incrível Beleza Tá alimentado aqui Talvez Deixa eu ver Com mais 2 aqui Dá pra alimentar as balastras Que é uma coisa boa Alimentar as balastras O fio eu vou passar por aqui Deixa eu ver a parede A parede tá pra cá Então, pra não deixar o cabo tão visível Eu vou passar pela parede Ok Beleza Uma balastra Quer dizer Uma bomba de balastra alimentada Olha Olha como eu falo tudo errado de novo Incrível Agora a segunda A segunda Eu vou passar Para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Cadê Aqui Ok As bombas de balastra Estão alimentadas O Motor está alimentado As baterias estão alimentadas E O terminal de navegação Está alimentado Se a gente fosse fazer um teste Agora Eu acho que Ainda está muito incompleto Para fazer teste Mas vamos lá Primeiro Aqui tem que ser Aqui tem que ter a tag Angicab 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 Se eu não me engano Deixa eu ver se é isso mesmo É Angicab Ok É isso Tem que ter a tag Angicab Aí Aí a gente salva Ah Eu vou salvar Esse daqui Como F De fiação Isso aí Ótimo E vamos fazer Ah Esqueci Quando você quiser fazer um teste Você tem que pôr o spawn point E aí você tem que definir Quem que vai spawnar no spawn point Nesse caso Eu ia abordar um pouquinho mais pra frente Mas já que eu quero fazer um teste agora Eu vou colocar aqui Aqui na real pode ser N Vai Eu vou pôr N Para ser o teste inicial E vamos lá Vamos fazer o teste Vai estar tudo escuro Provavelmente Tudo escuro Vamos ver se essa porta abre Abre A porta abre já Beleza E eu coloquei um negócio errado Opa Que divertido Mas o lado bom Ah Não Esse cara não tem Oh céus Não era Angicab Gente Angicab é Pra você Reparar Submarino Deve ser alguma outra coisa Vamos lá Essas coisas você geralmente aprende Ou errando Ou Pesquisando na internet Não tem muito como Ah Cadê Reactor Tem algum Reactor Mede Reactor Cabe Isso aí Reactor Cabe Vou mudar de Angicab Pra Reactor Cabe Pronto Eu poderia também Muito bem abrir aqui Isso né Simplesmente Dessa forma Colocar uma vareta de combustível Mas eu quero fazer dessa forma Pra mostrar pra vocês Como é que Vai funcionar Beleza Ó Já spawnou com uma vareta aqui Vou colocar a vareta Colocar no reator automático 35 watts Por que 35 watts Porque basicamente É Não tá consumindo nada O submarino não tá ligado Né Ainda Completamente Mas tá vendo Powered Ó Powered Dá pra avançar aqui O submarino vai estar indo Para frente agora E energia insuficiente Olha que coisa linda Esse reator daqui Ele Nossa Ele tá com um load De 2 mil Eu tenho que mudar Provavelmente A Essa engine Aqui pra Consumir menos Enfim Ironias Vai queimar Todo o circuito Overvoltage Ó Queimando em 3, 2, 1 Ó Enfim Energia insuficiente Menos 19 Ih Tá pegando fogo Fiação é complicada Gente Ó Vocês já conseguem ver Até o que Que uma coisinha Assim faz Enfim Vamos voltar Para o modo editor Beleza Modo editor Vamos ver aqui Primeiro Isso daqui Está consumindo Muita energia Ó 2 mil 2 mil 2 mil Para o submarino Assim Não 2 mil Não Vai ficar 200 A força dele Vai ser Eu vou deixar a força normal Porque tem que ser um submarino pequeno e rápido Né Então O motor dele vai ser extremamente potente Beleza Beleza Agora já não deve acontecer aquilo que aconteceu de pegar fogo Mas Pequeno detalhe é Falta alimentar um monte de coisas E eu vou pegar nesse último aqui E eu vou usar ele para alimentar as lâmpadas As lâmpadas As lâmpadas é uma coisa bem tranquila de fazer Power A lâmpada Ela é É assim É uma coisa interessante Ó Por exemplo Aqui Quando você mudar para o overlay de luz Você vai ver que ela está apagada E se você iniciar o jogo Ela vai continuar apagada E aí você deve estar pensando Pô Mas como é que eu faço para acender a lâmpada Eu tenho que colocar Apertar E aqui Colocar um Componente de memória Para dar um set state 1 Aqui para ela acender Não É uma coisa bem mais simples que isso Você vai aqui em lâmpada E você clica aqui Está ligada Pronto Olha que coisa linda Está ligada Perfeição Agora No momento que você ligar o seu submarino E a Tiver energia Ele vai ligar a lâmpada automaticamente Vamos colocar mais Um negócio aqui Vamos lá Ok Beleza Este aqui não pode se esquecer De colocar Ison Cadê o Ison 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 Ah Estou clicando no fio Oh meu Deus Jumento Não é possível Ison Pronto Está ligado Agora se você for ver O submarino vai estar assim Quando eu estiver completamente ligado É pouca luz É pouca luz Mas é um submarino pequeno Então não precisa de tanta luz Então maravilha Voltando a fiação agora Beleza Eu alimentei Vamos ver as luzes Alimentei isso daqui Agora eu vou alimentar o Gerador de oxigênio Também é importante Na realidade é uma das coisas Que é mais importante Assim que eu considero Eu vou alimentar por baixo Apesar de que Vocês podem alimentar Da forma que vocês quiserem Por baixo Fica menos visível E vou alimentar agora O fabricador Do desconstrutor Tá Fabricador Fabricador E o desconstrutor Certo Ok ok Maravilha Perfeito 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 Isso aqui Isso aqui que precisa O supercapacitor Uma coisa importante Também Vamos lá Ok Puxar pra cá Puxar pra cá Alimentado Show de bola Ok Tá Coisas que são interessantes Estão vendo esses Oxigênio Tank Shelfs Então Isso daqui Basicamente Se estiver energizado Carrega o tanque de oxigênio Aqui dentro Mas aí você deve estar pensando Cara E se eu quiser colocar Muita lâmpada Ou muitos desses Oxigênio Tank Shelfs Ou até mesmo aquela Diving Switch Cab Pera aí Diving Diving Switch Aqui ó Diving Switch Locker Se eu for colocar Um Diving Switch Locker Eu vou ter que alimentar O Diving Switch Locker Vai Vai ter que alimentar Isso daqui Vai carregar o oxigênio Da roupa E aí como é que você alimenta Tantas Tantas coisas Sem colocar Tantas Junction Box Porque Junction Box É um negócio chato De você ficar pondo Porque é mais uma coisa Que a pessoa vai ter que reparar Dentro do submarino Então se tiver umas 500 Junction Box Vai ter umas 500 Coisas pra pessoa reparar Então como é que você faz Nesses casos Bem é bem simples Existe um componente Chamado Relay Relay Que você vai fazer o seguinte Você vai colocar o componente aqui E aí Qual que é a vantagem De um Relay A vantagem do Relay É bem simples Eu vou puxar aqui Um fiozinho pro Relay Um fiozinho pro Relay E a vantagem é simples Ele te dá Mais 6 saídas Só que o importante também É você pensar Que não pode colocar tudo Num Relay Porque o Relay Ele tem uma Assim Uma voltagem máxima Que ele consegue liberar É óbvio que você pode Aumentar a voltagem máxima Pra ficar um negócio Assim Sem precedentes Mas eu particularmente Não gosto muito De ficar aumentando tanto Pra não ficar um negócio Realmente OP Porque aí Imagina só Tem um Relay aqui disponível A pessoa simplesmente Vê que as caixas Estão pegando fogo Ela fala Ah vou ligar o Relay Quer dizer Vou ligar o Reator Direto no Relay Aí eu vou ligar o Relay Em outro Relay Em outro Relay Em outro Relay Alimentar tudo E aí você não tem mais problema De ficar reparando Junction Box E é assim Eu acho que isso perde Um pouco de imersão Então por isso Eu limito O Relay E deixo ele Da forma Padrão dele Então aqui Eu vou alimentar Com o Relay Power Out No Power In E beleza Agora nós temos isso E aí você deve estar pensando Nossa mas que negócio Feio né cara Dá pra deixar O negócio bonitinho Você escreve Cable Holder Cable Holder É uma ferramentazinha Que você põe assim E aí parece que o cabinho Está sendo segurado Por alguma coisa Tá vendo Que é Deixa mais bonitinho Nesse caso daqui Eu vou pôr um Cable Holder Pra cá Assim Aí eu vou Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Desta forma Ok Dá pra até colocar um Cable Holder Menor Aqui vai Acho que esse Cable Holder Já é o suficiente Ok Esse Cable Holder Ele está segurando Agora Agora aqui Dá pra pôr tudo Pra cá Importante também Vocês notarem Que Dá pra você pegar Nesses fios daqui E Quer dizer Nesses nódulos Nesses nodos Nodos Eu acho que é nodos Ou nós Nós Você pode pegar Nós Nós é a palavra certa Você pode pegar Nesses nós aqui E você pode Arrastar eles Com As setinhas Mesmo Do teclado Pra ter um controle Mais preciso Ah Outra coisa Que eu esqueci Ninguém quer dizer Eu não esqueci não Eu só Esqueci de abordar Vai É que Você tem que carregar A sua arma Junto com o super capacitor Então Aqui ó O super capacitor Ele vai ter um fio Que vai sair daqui E vai Alimentar a sua arma Ótimo Beleza E como se não bastasse Isso daqui também É uma arma Que precisa de energia Então O que que eu vou fazer Eu vou puxar Do mesmo super capacitor Aqui Assim Ok Assim Ótimo Maravilha Show de bola Perfeito Agora Está tudo Definitivamente Alimentado Aham Aparentemente Tudo está alimentado Beleza Agora se a gente For fazer uma simulação Ah Pera Esqueci Já que vai ser um submarino Pequeno Isso daqui Não pode Consumir Mil watts Isso daqui Tem que consumir O que Uns 300 watts Acho que uns 300 Vai estar bom 200 Vai dar 500 Aham Legal Vai sobrar uma energia Agora Esses dois aqui Eu acho que eu vou deixar Consumindo o valor padrão Para a pessoa Pensar Antes de usar Um negócio desse Num submarino Tão pequeno Ela provavelmente Vai ficar brava Falando Nossa Não consigo ligar Enquanto o submarino Está em movimento Esse Esse fabricador Eu não estou achando a energia Que o fabricador consome Não é possível Isso Vem aqui Energia Cadê você Power consumption Cara Nem ferrando Ah não Esse é o light component Do negócio Aí 500 Então se a pessoa Ligar o fabricador Enquanto estiver Com o motor ligado E o Girador de oxigênio ligado Ela já vai começar A ter um treco Assim Com o submarino O desconstructor Acho que também Consome uma energia Do caramba Então consome a mesma energia Vou deixar assim mesmo Ou usa uma coisa Ou usa outra Enquanto o submarino Estiver parado Enquanto tiver movimento Não vai usar não Isso aqui Eu coloquei quanto? Eu coloquei 300 É isso? Não Eu coloquei 150 150 Mais 150 300 Mais 300 Aqui Vai dar 600 600 Mais Eu acho que foi 200 Que eu pus aqui Foi 200 Não 200 Que eu pus aqui Se eu deu 600 Mais 200 Já deu 800 Então tá um valor bom Até, viu? Tá sobrando energia Agora o resto Vai consumir energia Também Então Sobra uns 200 Aí pra Ah Eu não alimentei isso Ó Quase aí Que eu caio no ponto Aqui não tem espaço Não tem espaço Não tem espaço Não tem espaço Eu vou usar o próprio relê mesmo Fazer o que? Esse relê daqui Vai ser A minha gambiarra do dia Vem aqui Relê Vamos, vamos Aqui 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 Desta forma Poverinho Ótimo Beleza Agora está tudo alimentado Com energia Vou até salvar aqui Sempre bom salvar Vamos iniciar aqui Um teste Vamos lá Maravilha Essas portas aqui Estão meio bugadas Eu vou ter que trocar elas Depois Vamos negar o reator Muito melhor já 420 Tá Só está funcionando Quer dizer Isso daqui Não está funcionando Vamos ver Quanto que ele Consome Quando funciona 600 Isso aqui também Vamos ver Quanto é que consome Caraca Já se puxar a bateria Pra um load maior Olha no que dá Ele não aguenta não É assim que é bom Só que é um submarino Miniatura Tem que aprender A conviver com as coisas Eu já não coloquei Botão aqui Nessas hatches Então elas não abrem Coisas que São de se pensar Vamos manualmente Colocar um botão Ah cara Eu não entendo Esse engenheiro aqui Está de sacanagem comigo Quando eu olho aqui Ele não tem Sei lá Vareta de combustível Quando eu olho Depois querendo botão Ele Tem vareta de combustível Não é Pelo amor de Deus Boa vareta Boa Enfim Ironias Da vida Ok Está funcionando Isso aqui Se a gente for usar Também vai estar funcionando Supply cab Já veio com coisa Não Então eu vou precisar Pôr tag nele Olha que legal Aqui também Não está com Nada Só aquele lá Que está funcionando Agora que eu reparei Acho que eu vou Diminuir o tamanho Desse daqui Para ficar condizente Com esse daqui Da esquerda É bem Enfim Aqui se vocês olharem Não dá para você Controlar ele ainda E por que Não dá para você Controlar Porque a fiação Não foi ligada Nem no motor Nem nas balastras Então realmente Querer controlar Uma coisa sem fiação É complicado Ok Beleza gente Bora agora Fazer A parte da Fiação lógica Digamos assim No submarino Porque a fiação De energia É a parte fácil A fiação lógica É mais chatinha E Quer dizer Agora não vai ser Uma fiação Tão lógica assim Mas o que eu vou fazer Eu vou ligar o periscópio A arma Porque se você não liga Você não consegue Controlar a arma Eu vou ligar com o fio branco Que eu gosto de fazer Com o fio branco Então Position out Do periscópio Entra no position Da arma É Eu vou usar Outro fio branco Para o trigger Inclusive Trigger A luz Eu acho que já Começa ligada Já Já começa ligada Perfeito Então no momento Que você fizer isso Vai estar ligado E você já vai ter luz Face a luz Está ligado Condition out Isso daqui é meio inútil Esse condition out Então você não precisa Ligar em nada não A menos que você queira Fazer um circuito Para saber Qual que é a condição Da sua bala Quanto por cento de bala Você tem Sabe Coisas assim Eu não considero muito úteis Isso daqui Precisa de um trigger Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Eu acho que um botão Ou Não Talvez nem precise Eu acho que se eu puxar Daqui mesmo Do terminal de navegação Signal out 1 Acho que eu vou colocar aqui Vou puxar para cá Nem eu sei se isso funciona Que eu estou fazendo Então eu vou testar Parte Das coisas que você faz No Barotrauma São assim Teste Erros e testes Trigger Tá Vamos agora testar Se vai funcionar Save Teste Vamos lá Ok É importante também Lembrar para vocês Que o bot Não está configurado Gente Então não adianta Vocês tentarem usar bot Agora Neste exato momento Que o bot Não tem caminho Para seguir Então se você falar Liga o reator Ele vai ficar perdido Vai ficar batendo Com a cabeça na parede Enfim Todas essas doideiras Aham Tá Está com Signal out 1 Eu acho que funciona Particularmente A menos que Vamos ver Quer dizer Como é que vai funcionar Se o negócio Não tem energia Então Vamos ver Vamos se basear Pela energia Pela carga Do super capacitor Tá em 12% Correto 12% Funciona Funciona Com certeza Enfim Deu certo Isso que eu fiz Ah Outra coisa Olha o periscópio Aqui Dá para Mexer com ele Agora Antes não dava Eu não fiz o teste Mas Antes não dava E o que é isso Aqui atrás Ah Entendi O que é Ok Fique estranho Quando eu olho assim Mas tudo bem Voltamos para o editor Ok Vamos agora Conectar as balastras As balastras Eu vou usar Fio azul Balastra Balastra É o Velocity Yout Que é esse daqui Tá vendo Como é que ele vai funcionar Você vai conectar aqui Na balastra Só que tem um pequeno erro De iniciante Que a gente comete Às vezes E que faz toda a diferença Aqui E você vai Você imagina Que seja no set speed Só que se você colocar no set speed Vai ficar muito instável Porque é o seguinte Quando o seu submarino Utiliza a balastra Para subir ou descer É A balastra Não é usada De forma assim Contínua Sabe Ele meio que Ela recebe um sinal A A bomba Desculpa A bomba recebe um sinal E é o sinal De nível alvo Que você quer chegar Sabe Se você colocar set speed É Ela vai ficar atualizando A cada 3 segundos O sinal E aí você nunca vai ter Um submarino Que vai conseguir ficar parado Ele vai ficar subindo E descendo Mesmo que seja Numa posição Então inclusive Isso é uma forma De você trollar Outros submarinos De outras pessoas Você vem aqui Na balastra É na balastra Vai na bomba E altera o fio Do set target Para o set speed Então eu vou conectar Aqui os fios Da balastra Agora eu vou conectar Assim Só de preguiçite aguda Preguiçite aguda Ok Maravilha Com isso daqui Já deve dar Para controlar a balastra Agora Para controlar a saída Você vai ter que colocar Velocity X-Out Quer dizer Para controlar a saída Não Para controlar O motor Motor Vamos lá Controlar o motorzinho Lindo Vamos Aí A gente vai no set force Então A velocidade X Que sai do Terminal de navegação Entra no set force Do motor E com isso Você já deve ter Basicamente O submarino Consegue subir Descer E ir para frente Para trás Vamos agora Fazer o teste Para ver se está tudo Correto Vamos salvar Vamos lá Vai Ai Eu Esperar um pouco a energia subir. Ó, coloquei em maintain position. Vamos ver... Beleza, eu queria que ele seja parado. Já dá pra ver aqui que as balastras estão funcionando. O motor também eu já não consegui controlar mais manualmente aqui como eu controlava antes porque eu coloquei a fiação. Ó, e agora ele está perfeitamente estável. Se a gente colocar pra se mover pra cá, ó... Ele vai, devagarzinho, mas vai, ó. Perfeito. Coisinha bonitinha. Um controle manual também. Ó, vou mandar ele subir. Vamos ver quanto que ele sobe. Dependendo da balastra que você põe, ele consegue subir muito rápido. Ou descer muito rápido. Essa balastra vai o quê? Menos dezenove... Quer dizer, dezenove quilômetros por hora de subida. Acho que vai até mais que isso, mas enfim... Vamos ver quanto que ele vai pra direita. A velocidade dele. Por que que essa velocidade só vai até 2? Não, algo errado aqui. Vamos ver. Aham. A velocidade aí, lerda dele. Ué. Essa velocidade aí, lerda dele. Ué. Essa velocidade aí, lerda dele. Mas vamos ver. Talvez seja alguma coisa bem besta que eu errei, mas... Geralmente é assim. Quando vocês estiverem tendo um problema, o Wiki ajuda. Front velocity X. Aí a gente faz assim. Quando a gente tá com dúvida, a gente vai pra um outro submarino que a gente já fez. Por exemplo, esse daqui, a gente carrega. E vamos ver o que que fiz de errado aqui. Beleza, carregou. Vamos ver o que eu fiz de errado. Pump. Uhum. É. Não fiz nada de errado. Ironia. Enfim, gente. Esse é outro submarino que eu fiz. Olha que doideira. Hum... Vamos abrir aqui o Lone Sailor. Voltou o Lone Sailor. Então tá certo. Eu não sei se é falta de energia ou coisa assim. Mas isso daí eu vou ver depois, então com calma. Aí, se for alguma coisa interessante, eu ponho no vídeo pra vocês. Hum... Outra coisa. Vamos começar... A programar essa Small Pump daqui. Essa Small Pump, ela geralmente precisa de um detector de água. Detector de água. Water Detector. Tem que colocar na altura mais baixa possível. E precisa de um... Acho que é um... Deixa eu ver aqui o componente que precisa. Precisa de um... Signal Check Component. O Signal Check, ele vai checar se tal sinal está sendo recebido. E se ele estiver sendo recebido, ele vai devolver outro sinal. E aí, vamos lá. Primeira coisa é... Vamos setar o estado da bomba. A bomba, ela vai ter que estar ativa. Se tiver água, correto? Então, ó... Esse sensor daqui... Quando detectar água, ele vai dar um Output 1. Quando ele não detectar água, ele vai dar Output 0. Output 1 significa que está ligado. Então, ele vai ligar a bomba. Quando ele não receber água, o Output vai ser 0. Então, ele vai desligar a bomba. Então, assim... Daí já é uma configuração legal de se fazer. Edit Mode, Wire Mode. Agora, uma coisa que vale a pena notar é que essa bomba daqui, ela tem esse Set Speed. E esse Set Speed é o que a gente vai usar para drenar a água. Só que esse Set Speed daqui, ele é um número de 0 a 100 que você tem que enviar. E esse detector aqui de água só consegue enviar 0 ou 1. Não tem 100. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse Signal Check Component, ler o sinal desse sensor. Aqui. E agora, a gente vai configurar ele para quando ele receber 1. Quando ele receber 1. Target Signal. Quando ele receber 1. O sinal de saída vai ser 100. Perfeito. Ó, Target Signal é o sinal que a gente quer. No momento que ele chegar 1, ele vai liberar 100. Então, a gente vai aqui e liga para um Signal Out. E a gente liga num Set Speed. Agora, se eu estiver correto... Signal In, Signal Out, Set Output, Set Tiger, Signal... Aham. Se eu estiver pensando corretamente, e faz tempo que eu não faço essas coisinhas em si, deve estar tudo indo bem. E a gente vai fazer um teste logo, logo para ver se isso daqui está funcionando. No caso, eu vou até descer um pouquinho mais. Assim. Ok. Vou fazer um teste. Como fazer testes, né gente? Você fura o casco e vê se isso daqui está ligado e está adrenando. Eu vou fazer esse teste agora. Ah, Cutter... Plasma... Cutter... Plasma Cutter... Tanque de Oxigênio... Oxigênio... Tanque... Ok. E bora lá. Bora fazer o teste. Colocar essa roupa daqui. Ligar isso aqui. Fechar isso aqui. Entrar isso aqui, equipar isso aqui. Ok. Como eu não coloquei botão para essa porta, a gente vai cortar ela mesmo. Fazer o quê? Às vezes, né? Só que as coisas fazem falta. Olha os botes ali andando, coitados. Parecem ser retardados. Enfim. Cortar aqui... Ele acrescenta um botão. Tá. Tá desligada, tá vendo? Controle automático. Ah, no caso eu acho que ele vai drenar a água para dentro. É menos sem, gente. Olha, então já... Quase fiz besteira, ó. Vamos lá, ó. Essa aqui é uma boa forma de se afundar a submarino. Vou cortar aqui. Vai começar a entrar água. E isso aqui provavelmente vai fazer entrar mais água ainda. Olha que lindo, ó. É, ó. Tá pondo água para dentro. Mas tá funcionando, ó. Isso que importa. Enfim, é menos sem, gente. Menos sem. Às vezes, né? O menos faz diferença. Toda diferença. Principalmente aqui. Então, o... Cadê? Cadê? Vem cá, vem cá. Aqui. Menos sem, gente. Menos para drenar água. Agora está correto. Então esse é um circuitozinho simples que você faz para ligar essa bomba quando tiver água. E quando não tiver água, ela fica desligada. Para não consumir, né? Óbvio. Água... Numa escala assim... Quer dizer, para não consumir energia numa escala colossal. E você ficar sem energia também muito rápido. É uma boa forma de se economizar energia. Bem... Só com isso daqui, eu acho que você já conseguiria ter um submarino funcional para alguma coisa assim, sabe? Só que agora, se você quiser deixar as coisas mais interessantes, né? É... Espera aí. Automated docking hatch. Essa daqui. Eu vou trocar por essa daqui, gente. E também vou configurar as portas, né? As portas é uma coisa muito simples. Mas como é chato, né? De configurar as portas, né? Eu vou pular essa parte. Você precisa de botão. Configurar as portinhas. Aí você tem que pôr botão aqui, botão aqui... E aí você tem que basicamente... Puxar, por exemplo, o signal out. Entra no toggle state. E isso daqui você põe no signal out. Também para o toggle state. Mas dá para fazer um circuito mais complexo. Mas só com isso daqui você já conseguiria abrir a porta. Eu vou fazer isso para todas as portas aqui. E vou trocar essa docking hatch daqui por uma... Que tenha... Aqueles componentes para poder explicar para vocês isso melhor. Então... Já volto. Beleza. Vamos lá. Para dar override você vai precisar de um relay. O relay... Além de dividir a quantidade de energia que você tem... Ele também serve para outras coisas. Como por exemplo... Mexer com sinais. Ele tem uma coisa que é muito interessante nele. Que é a capacidade de você... Simplesmente ligar e desligar o relé. Se você desliga o relé... O sinal que está passando por aqui... É... Simplesmente não... Funciona, sabe? Ele não vai para a saída. Se o relé estiver desligado. Então se você tiver um sinal entrando... E o relé estiver desligado... Esse sinal não sai na saída. Sai como se tivesse zero, sabe? Ou coisas assim do tipo. Então isso é uma coisa muito útil. Por exemplo... Dá para até usar no reator. E depois eu mostro isso para vocês com calma. Como é que a gente vai usar aqui? Nesse caso... A gente quer dar override na custom hatch. Como que a gente vai dar override na custom hatch? Ela está ligada no... EndComponentSignalOut. Vamos ver esse daqui. EndComponentSignalOut. Está ligada na custom hatch setState. E aqui está ligada aonde? No custom hatch setState também. Então... O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse custom hatch setState. E remover ele daqui. Vou pegar esse custom hatch setState. E vai remover ele daqui. Beleza. Agora essa hatch pode ser controlada por qualquer coisa. Só que como você quer manter esse circuito daqui. Que ele é bom para docar e desdocar. A gente vai colocar esse Relay aqui. Então a gente vai inserir esse Relay nesse circuito. E a gente vai colocar do SignalOut do End para o SignalIn do Relay. E do SignalOut1 para o setState. E a mesma coisa para esse Delay daqui. SignalOut ligado no Signal2. E esse Signal2 ligado no setState. Beleza. Agora nós temos um Relay. Que pode ser ligado e desligado. De uma forma bem simples assim. E... Como é que a gente vai definir quando ele está ligado e quando ele está desligado? De uma forma também bem simples. Nós vamos colocar uma alavanca. Lever. Essa alavanca daqui eu vou colocar... Ah... Deixa eu ver. Onde que vai ser? Acho que eu vou colocar aqui. É um lugarzinho bom para pôr. E essa alavanca ela envia 0 ou 1. Aqui não fala, né? Se ela envia 0 ou 1. Mas ela envia 0 ou 1, gente. No momento que ela estiver ligada ela vai enviar 1. No momento que ela estiver desligada ela vai enviar 0. Esse 0 é desliga. Esse 1 é liga. Então assim... O que que eu vou fazer? Eu vou ligar essa alavanca. Eu vou ligar essa alavanca. No set state do relay componente. E agora o que que ele vai fazer? No momento que eu ligar a alavanca ele vai simplesmente... É... Falar que o set state é 1, né? Então... É... Ele vai ligar essa hatch automática. No momento que eu desligar a alavanca ele vai desligar a hatch automática e vai dar para controlar ela manualmente. Como é que eu vou fazer o controle manual? Dessa alavanca bem simples também. Alavanca não, desculpa. Da hatch. Você vai colocar button. E aí vamos por aqui. Vamos já posicionar essa... Isso daqui no lugar correto. Opa! Encaixa, vamos? Assim. Aqui. Aqui. E a gente vai colocar o botão aqui. Este botão daqui eu vou colocar na esquerda, né? Para ficar mais simples. E eu acho que talvez eu vou colocar um botão aqui bem encolado na hatch para a pessoa poder clicar. E este botão, ele vai fazer uma coisa bem simples, né? Ele vai dar um toggle state. Então, ele vai mudar o estado. Vai variar o estado disso daqui. Aqui. No caso, assim. Se você ver... Espera. Eu coloquei no lugar errado. Não é possível. Como é que uma pessoa consegue fazer tanta coisa errada? Se vocês... Não. Isso aqui. Aí. Ok. Beleza. Toggle state. Se vocês forem ver, a prioridade aqui desse circuito é do set state. O set state, ele vai definir o state, né? Como já se diz mesmo, set define state estado. Define estado. Esse toggle, ele só muda o estado. Só que uma vez que o estado estiver definido. Se esse circuito daqui, né? Que define o estado estiver ligado. Esse set state vai ter maior prioridade do que esse toggle state. Então, assim. Você não conseguiria abrir, por exemplo, sabe? Essa hatch. Se você não tiver esse relézinho daqui pra poder desligar o sistema automático. Beleza. Agora eu vou conectar esse também no toggle state. E agora, pra não ficar tão feio, eu vou fazer assim. Vou mover o fio daqui pra cá, assim. Agora esses fios daqui. Eu vou colocar eles escondidos aqui. Afinal de contas, por que não, né? Pronto. Agora ninguém sabe que eles existem. Com a única exceção de que dá pra ver eles bem aqui. Então eu vou criar uns nós extras aqui. E pronto. Beleza. Assim. Maravilha. Ok. Show de bola. Show de bola. Esse aqui tá meio feio. Talvez... Acho que eu vou fazer também uma outra coisinha aqui. Colocar isso daqui. Colocar isso daqui. Assim. Pronto. Ok. Se quiser dá pra até colocar um pouquinho mais pra colado aqui pra esquerda. Pronto. Ok. Agora vai dar pra acessar isso daqui. Com esse botão de override. override. E pra deixar esse override claro, né? Que ele está ligado ou desligado. A gente pode colocar um componente de luz. Light component. Vou colocar um light component. Também de uma forma bem simples. set state. Vai setar o estado disso daqui. Maravilha. Pronto. Ok. Agora isso daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver que cor eu vou colocar essa luz. Eu vou colocar como... Verde. Talvez. Deixa eu ver. Quando isso daqui estiver acionado. Isso daqui vai soltar um. Quando ele soltar um. Ele vai acender. E quando ele soltar um. Ele vai. Também. Estar. Como é que se diz? Ativando esse relay component. Então pera aí gente. Tem que pôr uma coisinha aqui pra ficar bonitinho. Tem que colocar um componente notch. O que que o notch vai fazer? O notch ele vai negar um sinal, né? Ele vai inverter na realidade. Não é negar, né? Ele vai inverter. Então se o sinal estiver sendo um. Ele vai. Devolver zero. Se o sinal for zero. Ele vai devolver um. Então o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse componente aqui do. De set state. Eu vou fazer ele passar pelo notch. Então vai ser assim. Este sinal daqui. Vai passar pelo notch. E aí depois de sair pelo notch. Ele vai vir para cá. E vai entrar no set state. Agora quando eu acionar. Essa alavanca. É. O sinal. Vai ser um. Certo? Esse um vai vir para cá. E ele vai ser convertido em zero. E em zero. Ele vai setar o estado do relay. Que vai desligar o relay. Então assim. Agora faz mais sentido, né? Convenhamos. Neste momento. É. Tá fazendo mais sentido. E deixa eu ver. Se tá correto. Essa luzinha. No momento que eu ligar ele. A luzinha vai acender. Tá certo. Tá certo. Beleza. Ok. Agora aqui. O que eu vou fazer? Para não ficar tão feio. Eu vou. Retirar a parede. Momentaneamente. Só o overlay mesmo. Agora eu vou colocar aqui. Agora voltamos com a parede. Ok. Agora vamos colocar um cable holder. Cable. Cable holder. Maravilha. Cable holder. Ligado. Direto neste. Botão. Pronto. Que coisinha linda. Maravilha. O pessoal com toque deve ficar atacado. Mas assim. Eu não tenho toque muito. Com coisas perfeitas. Então. Fazer o que? Isso aqui vai ligar. E quando estiver com. Override. Vai ficar vermelho. Coisas interessantes. Se vocês querem que as pessoas entendam. Para que serve cada coisa. Vocês podem colocar. Por exemplo assim. Label. Label. Só que aqui não vai ficar tão legal né. O label. Porque. Menos que eu ponha para baixo. Mas também não vai ficar tão bom aqui. Label você pode escrever coisas né. Aí você coloca. Como é que se diz. Hatch. Override. Daria até para por aqui. Assim para cima. Aí eu removo isso daqui. Na real. E faço tipo assim ó. Gambiarra monstras. Bora lá. Pronto. Coisa linda. Maravilha. Tá meio feinho. Tá. Tá meio feinho. Mas fazer o que? Ok. Aham. Hatch override. Já deve funcionar. A gente vai fazer o teste agora. Vamos salvar. Ah. Ah. Aqui. Vamos ver aqui. O que ele tá dando ainda. Tá, tá, tá. Não tem waypoints. Correto. Aham. Não tem spawn de cargo. E não tem a tag de balastra para as pumps. Ah. Isso a gente resolve agora. balastra. Balast. Pronto. Balast. Prontinho. Maravilha. Já deve ter resolvido esse problema. Aham. Já resolveu um dos problemas. Vamos testar aqui o circuito que eu fiz. Hatch override. Testar o override da hatch. Óbvio que eu vou ligar a luz, né. No reator primeiro. Pra vocês poderem enxergar o que que tá acontecendo. Fechar aqui. Como ela está com override. Dá pra abrir ela. Maravilha. Dá pra abrir ela. Dá pra fechar? Dá pra fechar. E eu vou ter que abrir pra drenar a água. Ó. Vocês podem ver que essa bomba aqui já tá fazendo efeito ó. Tá drenando a água. Ótimo. Drenou a água. Agora eu vou tirar override. Já que eu tirei override ó. Não abre. Simplesmente não abre. Por isso que eu falo que é uma maravilha né gente. Fazer um circuitozinho assim de override. Que aí você simplesmente quer sair por cima. Beleza. Liga override. E você pode sair. Beleza. Vamos agora a outra parte. E tem uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Que talvez eu tenha que fazer uma modificação. Inclusive aqui na fiação. Deixa eu ver. Acho que eu vou mudar o powering das baterias. É. Vou colocar mais uma caixa. Mais uma caixa. Que eu esqueci. Olha só. Isso aqui vai pra cá. Isso aqui vai pra cá. Isso aqui vai pra cá. Vou mover um pouquinho pra cá. Pra ter espaço. Pronto. Agora o que que eu vou fazer. Eu vou tirar dessas baterias aqui. E é o seguinte gente. Essa docking hatch. Quando você doca né. Essa escotilha de docagem. Quando você doca na estação. Ela vai puxar a energia da estação. Pra energizar o seu submarino. Isso daí é muito importante. Em muitos submarinos. Porque assim. Você não quer. Ficar utilizando vareta de combustível. Dentro de uma. É. Estação. Docado numa estação né. Pra alimentar seu submarino. Sendo que você tem o reator da estação. Então assim. Uma coisa interessante é. Aqui na docking hatch. Tem esse power. Esse power daqui. É como se fosse o power do reator da estação. E aí você pode pegar ele. Pode puxar ele. Para. Não. Deixa eu ver. Acho que eu vou puxar para cá. Puxar para cá. Aham. Perfeito. Aham. Correto. Correto. Nossa. É muito fio que vai ter que arrumar. Credo. Ai ai. Fio é tão chato de mover as vezes. É incrível. Aí eu vou ligar. Desta junction box. Para esta daqui. Beleza. E desta daqui. Eu vou ligar para as baterias. Bateria ligada. Bateria ligada. Ok. Outra coisa que a gente tem que fazer. É ligar a bateria de volta. Aqui. Mas eu acho que isso vai dar problema. Tenho certeza que isso vai dar problema. Porque vai ser uma retroalimentação né. Convenhamos. Retroalimentação nunca é legal. Mas a gente testa né. Mas a gente testa né. Enfim. O ponto seria que agora nós temos. É. É. A docking hatch ligada aqui. Né. Ao sistema de energia. E aí quando tivesse por exemplo. Reator da estação ligado. Isso aqui. É. Diminuiria. Digamos que o. Como é que é o nome. Diminuiria a energia consumida pelo reator. Isso. Beleza. Vamos salvar. Salvar esse negócio que eu fiz. Ok. E vamos testar. Provavelmente vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Mas assim. Quem liga né. Vamos testar. Vamos ver o quão ruim isso vai dar. Colocar em 10%. Vamos testar. Tá. Nossa. Esse negócio vai deixar. Vai demorar. Para encher. Oi meu Deus. Até que. Não deu ruim. Mas nesse caso. O que poderia acontecer? No momento que você do caça. Isso vira e mexe acontece. Se você não tiver um circuito de proteção. Para lidar com dois. Reatores. É. Fornecer energia para o sistema. O seu reator. Vai pegar fogo. Junto com o seu. Submarino basicamente. Quer dizer, todas as caixas elétricas vão pegar o fogo, olha que coisa linda. Então seria assim, pura diversão, né? Overvoltage, ó. Muito tempo por overvoltage é o suficiente pra causar estrago. Vamos ver se vai causar estrago. Não causou estrago. Mas pode causar estrago num negócio desse. Não é muito legal isso que eu fiz. Beleza. Uma forma de você evitar essa sobrecarga é você fazer um circuito de subtração de energia. Mas isso daí eu acho que eu vou deixar para outra parte do vídeo. Porque eu já estou errando tudo, né? E... É isso. Então depois eu mostro para vocês como fazer essa parte. Obrigado por assistirem, galera. E... Falouço. E aí